Oi pessoal, estamos chegando aqui no observatório dos passarinhos, faz acho que um mês que a gente não vem aqui e nós vamos agora pôr a comida aqui para o passarinho, hoje estou sozinho aqui na minha saída fotográfica nosso amigo Valmir vai estar em Bauru como eu já disse no vídeo anterior, no começo do vídeo e aqui está onde a gente faz as fotos, ali tem uma mata selvagem, tem uma árvore aqui em cima, os passarinhos sentam aqui e descem para vir comer aqui, a gente vai ajeitar e colocar uns arranjos aqui para o passarinho fotografar, vamos ver se a passarinhada vai descer aqui a gente vai colocar quirela, os canalhos da terra sentar e lá nós vamos colocar as frutas para os outros tipos de pássaro sentar e aqui tem os puleiros para eles sentarem e a gente vai ficar aqui nessa barraca aqui ó, com a câmera no tripé fotografando vamos ver o que vai dar, e as frutas estão aqui, o equipamento fotográfico está aqui, vamos ver o que vai sair de passarinho hoje aqui vamos ver como é que está tá, um abraço, depois vocês vêem as fotos aí tá vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver